Galera, bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o jogo do Botafogo, a gente vai fazer uma super cobertura. Esse é um canal que fala de todos os clubes e todos os clubes são representados aqui. Tem um clima muito pesado que o GE trouxe hoje, do que aconteceu ontem. Para quem não está por dentro, ontem o preparador físico do Jorge Sampaoli deu um soco no atacante Pedro. A gente sabe que isso pesa muito no vestiário e o Jorge Sampaoli ficou numa situação, numa sinuca de bico. Por quê? Porque quando alguém agride outra pessoa, independente se ela estava com a razão ou não, ela perde. A agressão faz a pessoa perder todos os argumentos que poderiam solicitar. Ah, mas o Pedro não aqueceu, o Pedro não isso, o Pedro não está comprometido. Mas a agressão leva a isso. A gente pode também trazer o lado do jogador? Pode trazer o lado do jogador. É um jogador que você olhava para ele e via, ele está incomodado no banco? Sim, mas ele também tinha o poder de querer sair ou não. Outros clubes sondaram a situação dele, outros clubes buscaram a situação dele e mesmo assim ele preferiu continuar. Então, é algo que acontece no futebol, é algo que muitas das vezes nem é relatado, essas situações de clima pesado dentro do vestiário. Mas, agora como ele foi prestar depoimento, boletim de ocorrência, é um clima pesado e a gente vai deixar vocês atualizados de tudo aqui no canal de futebol, um canal voltado para você. Valeu, tamo junto, qualquer novidade a gente volta, atualizando mais sobre esse caso e deixe aí as suas observações disso tudo. Abraço! E aí